Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jane e hoje eu trouxe uma resenha de um livro que eu li recentemente que é Eu Sobrevivi ao Holocausto, da Nanette Blitz Konig. Um ambiente relato de uma das últimas amigas vivas, Jane Frank. Eu vou começar falando que esse vídeo vai ficar um pouco extenso, talvez fique um pouco extenso e também que pode conter spoilers, entre aspas, porque não é spoiler, todo mundo já sabe o que aconteceu, né, enfim com a Segunda Guerra Mundial, mas eu vou ler trechos, vários trechos do livro aqui no vídeo, então pra deixar avisado já, antes que alguém fale alguma coisa. E eu conheci a Nanette através de vídeos no YouTube que eu pesquisava bastante sobre os sobreviventes do Holocausto então eu acabei conhecendo através desses vídeos que eu vi. E a Nanette, ela mora aqui no Brasil, então eu achei bem interessante por isso e dei mais uma pesquisada e acabei comprando o livro. Faz tempo que eu tô querendo ler, mas eu só tive a oportunidade de ler agora. Então a Nanette é uma sobrevivente do Holocausto e nesse livro ela relata a sua comovente história durante o período que ela passou nos campos de concentração. Ela inicia sua história contando sua vida antes da guerra, seu relacionamento com os pais e com os irmãos e todo o processo de mudança devido ao nazismo. A Nanette foi colega de classe de Anne Frank e durante o livro ela relata alguns momentos que passou com ela, inclusive seu aniversário que ela ganhou o diário, o famoso diário, que seria publicado mais pra frente. Alguns biógrafos relatam erroneamente que eu presentei Anne com um marcador de páginas, mas a verdade é que levei um broche pra ela, lembro disso como se fosse hoje. Presenciei também um momento em que Anne ganhara seu amado e posteriormente muito famoso diário. Ninguém ali naquela sala dos Frank poderia imaginar que aqueles papéis guardariam palavras que emocionariam leitores pelo mundo inteiro. Havia muito naquela sala que nenhum de nós imaginaria e, infelizmente, isso não seria nos nossos sonhos, como era o de Anne ser escritora, mas nossos piores pesadelos. A Nanette, ela explica coisas sobre o holocausto, coisas que até então eu não tinha conhecimento. Pudemos permanecer com nossas próprias roupas, ao contrário daqueles que haviam se escondido ao serem convocados para a deportação. Esse foi o caso de Anne Frank e sua família. Depois de terem sido descobertos em seu esconderijo, em agosto de 1944, os faragidos eram considerados judeus condenados e deveriam utilizar macacões azuis e tamancos de madeira, além de permanecer no bloco de punição, forçados a trabalhar nas piores condições e recebendo menos comida. Apesar de os judeus serem as principais vítimas do ódio nazista e de todo o sistema de destruição que operavam, não eram os únicos a sofrer. Nessa época, também foram perseguidos e enviados aos campos outros grupos considerados inimigos do Estado. Hitler costumava dizer que tempos de guerra eram ótimos momentos para exterminar doentes incuráveis. Os nazistas aproveitaram, então, a Segunda Guerra Mundial para avançar com as ideias de superioridade de raça, que envolvia toda espécie de preconceito. Além dos comunistas que eram inimigos políticos de Hitler, os ciganos também eram considerados uma raça inferior. Eles também sofriam com preconceito antes da guerra. Assim como os judeus enfrentavam o antissemismo, As testemunhas de Jeová, um grupo cristão que realizava a pregação dos seus princípios de casa em casa, seguem uma doutrina que afirma que é necessária a neutralidade política, não concordando, portanto, com o serviço militar para um país, algo que desagradou o governo de Hitler. Os homossexuais também foram enviados aos campos de concentração, pois eram vistos como anormais. Em junho de 1935, o Estado nazista decretou que até mesmo a amizade entre homens homossexuais seria considerada crime. É muito irônico que todas essas atrocidades tenham sido realizadas com base em leis promulgadas e acatadas. Que tipo de leis são essas? Os deficientes físicos e mentais encaixavam-se no grupo de doentes incuráveis, que deveriam ser eliminados, conforme a doutrina nazista. Por isso, muitos deficientes considerados um fardo à sociedade foram executados pelos nazistas, com intensa cooperação de médicos alemães. É assustador perceber que Hitler contou com um vasto apoio para conseguir executar seu plano maligno. Gente, vocês podem me chamar de ignorante, mas eu fiquei tão chocada, porque eu não li tão a fundo a Segunda Guerra, assim, sabe? A gente aprende na escola, assim, meio por cima, né? Mas eu fiquei chocada com o tanto de gente que sofreu por um ódio que esse homem semeava, sabe? E é tipo, qualquer pessoa sofria com isso. Meu Deus! No livro ela também conta que seu pai era um homem importante na sociedade, e isso acabou trazendo privilégios enquanto ela estava no campo, enquanto a família, né? Na verdade, estava no campo de concentração. Só que depois da morte do pai dela, isso acabou. E eles acabaram sofrendo bastante também. Ela relata coisas terríveis que aconteceram dentro do campo de concentração, a situação desumana que todo mundo viveu ali. Tem uma parte que ela conta que a contagem era feita por horas, eles contavam os judeus e era feito por horas isso. E se precisassem contar de novo, eles contavam tudo de novo e isso demorava horas. E teve uma vez que um homem teve os pés congelados e tiveram que amputar, porque a situação era desumana. Ela conta como encontrou a Anne dentro do campo de concentração, e são relatos emocionantes mesmo. Eu nem acreditava que a havia encontrado, e ainda viva. Não me contive de ansiedade e felicidade, gritei. Anne! Ela ouviu seu nome ser chamado, talvez perguntado de onde estaria vindo, aquele som que lhe era familiar, e virou seu rosto em minha direção com aqueles olhos e sorriso que eu tanto havia visto no liceu judaico. Foi um momento muito emocionante. Ela estava envolta em cobertor, pois não aguentava mais os piolhos de sua roupa, e tremia de frio. Corremos para nos abraçar, e lágrimas caíam em nossos rostos. Lágrimas que possuíam todos os sentimentos misturados. Lágrimas de alegria e alívio por termos nos encontrado naquele ambiente sem vida. Lágrimas pela situação deprimente que estávamos. Lágrimas também porque, naquele momento, nós duas estávamos sem nossos pais, sem nenhuma proteção. Anne também me contou sobre o diário, e que passara o tempo todo relatando nele o que acontecia dentro do anexo. Ela ouvira no rádio, eles tinham um rádio que também mantinham escondido, e conseguiam ouvir a BBC para saber os acontecimentos da guerra. O anúncio do ministro holandês Volkstein, que estava isolado pedindo que guardassem seus registros pessoais, segundo eles, todos os diários seriam publicados pós-guerra, para que a geração futura soubesse que se passou na Holanda. Naquele período. Esse anúncio entusiasmou muito Anne, que já começou a sonhar sobre ter seu diário publicado e ser uma escritora, como tanto desejava. Ficamos ali sonhando com a publicação do livro dela, com uma realidade em que ela seria uma escritora famosa, conhecida pelas façanhas na guerra, como uma vida longe dali para nós duas. Foi um momento mágico, pelo menos por um segundo pudemos ser transportadas daquela realidade opressora que já não podíamos mais aguentar, para um futuro cheio de sonhos. Apesar de estarmos em meio a todo aquele caos, ainda possuímos a capacidade de sonhar. Nossa outra amiga, que também esteve em Bergen-Belsen, Liz Gussens, não sei se pronuncia assim, tá gente? A Ana Ness também relata a libertação dos campos de concentração, ela foi uma das mulheres mais fortes ali, podendo ajudar com várias coisas depois que encontraram eles lá naquela situação. E ela conta também que muitas pessoas morreram de fome, mas outras também morreram porque ingeriram comida, porque seus corpos estavam tão fracos depois que foram achados, que ao ingerir comida, eles acabaram morrendo, os corpos não aguentando aquele tanto de comida, sabe? Já fora de perigo, enquanto a Nanette cuidava da sua saúde, ela recebeu a visita de Otto Frank, que é o pai da Annie Frank. Em outubro de 1945, recebi uma grata surpresa. Otto Frank havia enviado uma carta ao sanatório dizendo que desejava me visitar. Hena Gusslar o havia informado da minha localização, e também que eu havia me encontrado com ele em Bergen-Belsen. Otto veio me visitar. Lembro que eu estava muito debilitada quando ele veio me ver, e ele, por sua vez, estava triste, pois encontrou pessoas que confirmaram que Annie e Margot haviam morrido em Bergen-Belsen. Em sua visita, Otto me contou que estava planejando publicar o diário de Annie, que Mip o havia entregado quando regressar a Amsterdã. Lembrei-me de quando encontrei Annie em Bergen-Belsen, de como ela sonhava com a publicação desse diário, mas que não estaria aqui para vivenciar isso. Otto me perguntou o que eu achava da ideia, e eu disse, bem, se o senhor acha que deve publicar, então faça. Então, a primeira edição do diário foi feita em 1947. Otto gentilmente me presenteou com um exemplar dessa edição. Emprescii o livro a um tio, e nunca mais recebi de volta, mas lembro que era uma edição em papel jornal. Era realmente muito triste Annie não estar viva para ver seu sonho ser realizado. Ela se tornou uma escritora famosa como desejava, no entanto, da sua família, só Otto pôde presenciar isso acontecendo. Muitos sonhos foram destruídos durante o Holocausto, muitos sonhos que não tiveram tempo de ser realizados. Por fim, eu deixo dois parágrafos aqui que são completamente emocionantes de como seria a vida dela dali em diante, depois que ela saiu dos campos de concentração. E a guerra, gente, trouxe feridas que nunca vão cicatrizar, tanto para as pessoas que sobreviveram, tanto para as famílias que não conseguiram sobreviver, sabe? E isso é muito triste. Agora eu estava me preparando para voltar para casa. Eu estava livre e deveria começar minha vida novamente. Eu deveria voltar para a Holanda, para o meu país, mas não tinha a menor ideia de como seria meu futuro lá. Meu pai estava morto e eu não sabia onde a minha mãe e meu irmão estavam, ou mesmo se eles voltariam. Além disso, minha saúde estava extremamente debilitada para que eu conseguisse ter uma vida normal. A libertação poderia significar uma realidade longe de Bergen-Belsen, mas não uma vida de paz e tranquilidade. Nunca vou conseguir superar e aceitar tudo o que aconteceu comigo, mas vou permanecer falando até os últimos dias, para que ninguém jamais possa afirmar que isso não aconteceu, e para que o mundo não esqueça as dores que a intolerância pôde causar. A minha vida eu dedico à minha luta, e assim eu farei até o fim. Gente, que emocionante esse final. Gente, esse é exatamente o último parágrafo que ela escreveu, e é muito emocionante. Eu li aqui poucas coisas, gente. É muita coisa nesse livro. Eu li as partes que mais me emocionaram, que mais me marcaram mesmo. E, nossa, foi o melhor livro que eu já li. Um relato muito, sabe, grande e precioso, assim, sabe? Porque, nossa, ela conta coisas, momentos que ela teve com a Anne Frank, que a gente não tem conhecimento, não só nesse livro, mas em outros livros, que eu vou estar citando aqui mais pra frente. Mas, é isso, pessoal. Esse livro vale muito a pena ler. A Nanete, eu não sei se eu falei aqui, acho que eu já falei, ela vive aqui no Brasil. Ela relata a vida dela antes, durante e depois da guerra. Então, tem muita coisa pra ler mesmo. É um livro muito emocionante, tocante. É um relato incrível, assim, que ela deu. E a pessoa, a escritora desse livro, também, ela disse que só confiava nela pra escrever. E ela escreveu de um jeito muito marcante, assim, sabe? É um livro muito lindo de se ler, assim. E, infelizmente, coisas aconteceram durante a guerra e que a gente não pode... A gente tem que levar isso como uma lição pra não repetir, sabe? Muito preconceito e tudo mais. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouco sem voz, então, eu não tô conseguindo falar muito bem, direito, assim. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e dar mais uma olhada aí nos outros vídeos, caso vocês tenham interesse, tá bom? As pessoas gostam de se ver, filho. Olha lá pra câmera. Olha pra câmera, filho. Tchau, pessoal. Tchau.